Família dando sequência, PKP, Daniel Garnetti contra Jó e Torta Jó na voz, cuidado com o Mike ali meu filho DJ Vai morrer, e 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 vai morrer É uma revanche Barça, eu não deixo pra depois, muito fácil Eu mesmo já espanquei esses dois Cê tá ligado, mano, aqui na improvisada Mas que se foda, agora é presente, foda-se a passada Porque o bagulho é louco, rima revigora Já espanquei os dois, vai ser espancado agora Cê me entendeu, eleva o clima Pode entrar o lucro do outro, parça, e cai pra cima Foram quatro anos de ausência Só que eu voltei porque o Temer acabou com a previdência Então agora eu chego aqui no relento Acabo com os jovens, porque sabem que eu não me aposento Cê tá ligado, só se sujeito homem Agora é o Tizão que vai acabando com os dois jovens E vou mostrando como que cheguei até aqui Porque é muito foda ser o MC Eu vou rimando e cê sabe que cê é cuzão Mas hoje cê vai perder aí, Tizão Vai se ligando que eu vou te... Faz de pá, eu vou rimando E é no talento, eu vou mostrando que faço parte aí do movimento Mas vai se ligando aí, Tizão Porque hoje o Tizão que vai levar uma lição Vai demorou, eu vou rimando e é sem caô Cê tá ligado que eu sou o Dorta E hoje os dois aí é motivo de chacota Que mané, Torta tá ligado Tá, mar, pá, pô, borra, troca, torpa Mano, eu travei aqui Mastigo pesado e tá ligado hoje Provo que eu sou MC E tá ligado qualquer cena Me chamou na outra batalha de Zé Buceta Agora eu vou falar pra tu Mano, na verdade, você que ia o pau no cu Cala a boca, chapa, cê não é sagaz Se ausentou quatro anos, engraçado, voltou oito lá pra trás Cê também entendeu? Essa aí com o Duda, infelizmente, aí Garnetti já perdeu essa disputa Tá ligado, então eu me ausente Só que eu voltei pra trás pra trazer o que na sua mente não tá presente Trouxe o conhecimento, desculpa se sua cabeça só tem cimento Eu vou rimando e cê sabe que eu rimo o dia inteiro Mas esses dois aqui que não representam o papel de cristalheiro Então se liga que cê vai tomar um pau Que eu vou rimando e chego na moral Chega na moral qualquer parceiro Chega na moral agora eu vou te apresentar o espelho E é assim, cê é vacilão Mais feio que a porra daquele moleque lá do João Ganetti, aqui é, sei lá, gainha Fechou, fechou, fechou Cê começou, vai, calma Calma, calma Pkp volta Vai, que vai, continua no beatbox Pkp na voz É isso, parece um caminhão E é assim, eu cheguei de agora Tá ligado mano, essa daqui Tá ligado que é minha vitória E é assim, Garnet, mostra pra você Chegou o pesado, esse daqui é meu proceder Tá ligado mano, eu te dicapito Tá ligado, minha mochila tá ali Mano, cê é vomito Eu falo assim, essa que é levada Chegou o pesado, mano E agora cê é oi Então demorou, cê é cruzão Quem vai com muita sede, parça Cê vai lambuzar a mão Vai se ligando aqui no flow Que cê falou que vai ser sua vitória Mas vai se ligando que hoje é a sua derrota Então demorou, eu tô na paz gigante Cê vai perder e cê tá ligado que cê é freguês Eu vou rimando isso, sabe que o universo Diz que rima o dia inteiro Tudo bem, parceiro, é melhor cê rimar na noite também Cê tá ligado, votar no futuro é positivo Porque eu faço o seu pai usar preservativo Você não deveria ter nascido Porque aqui o meu flow é corrosivo Eu sou homem, você é menino O flow é uma riqueza e você é tipo mendigo Não vem nessa não, aqui na improvisada Engraçado que a sua cima é de camisinha estourada Não vem com esses assuntos, sei lá dainha Cê veio fazer estoura, só que eu já fiz a minha Então fica suave, aqui eu sou sagaz Cê fez estoura, só que a sua já ficou pra trás Vou te explicar que a rima te espanca Pepepe, nem te ataco, aqui você é um carta branca Carta branca, mano, qual que é a levada? Meu rap não é lord nem é god Mas tá ligado com meu rap, cê não pode É assim, eu chego pesado novamente Agora, mano, você que vai ficar ausente Eu vou rimando isso, cê sabe que eu sou foda A parça eu rimo 24 horas Então vai se ligando aqui no flow Que eu mostro que eu não me lendo Mas aqui tem rima boa e muito conteúdo A coisa mais óbvia é que a história ficou pra trás É lógico, cê tem que estudar os ancestrais Cê tá ligado, não podia ser diferente Já que sua história é ruim, então vai pensar lá pra frente Eu vou pensar lá pra frente Vou pensar em Deus Tenho que respeitar os ancestrais Porque sem vergonha os seus Aí é meio complicado, aliado Infelizmente você já deixou os seus de lado Fechou, fechou, fechou Passou muito barulho, família Programa ao vivo Tem dessas, família Se vocês se sentiram magoados Reclama lá com o DJ Depois Igor Moraes no Facebook Hashtag DJ Ramelão Demorou? É só entrar lá e dar um acelero nele, certo? Vocês ouviram ou espero que tenham ouvido Vocês decidem pela ordem Barulho para PKP e Daniel Garnetti Barulho para Jó e Dorta PKP e Garnetti Outro pra um não vota pro outro Dorta e Jó Por vocês PKP e Garnetti 1 a 0 Jurados em 3 2 1 PKP e Garnetti Está na próxima fase Façam